Bom dia a todos aí Logo cedo Minha Alexandre tá por aí, mascarado Devaer, Paraná Minha galerinha tá aí por aí fazendo os trabalhos logo cedo Dia tá top, tá bonito o dia hoje Já mudou a temperatura É isso aí, ó Ó Ó Ó a galinha leve Vou mostrar pra vocês aqui, ó É isso aí, ó É, galera, ó Bocudona, ó É isso aí, ó Tem o que fazer, né Tem o que fazer, ó Tirapona, boa, mano Olha isso aí Olha, tá na pelinha, rapaz Olha isso aí, ó Na unha Ah, é isso aí, ó Bom dia aí Começando os trabalhos por aqui, ó O peixe começou logo cedo com ação Com uma patinga, com uma tirápia A gente vai acompanhar essa galera Domingão E a mudança aí pra semana que vem aí É que segunda, terça e quarta Vamos ter a meia-noite De quinta em diante, galera A gente começa a vinte e quatro horas aí, tá bom Então fica assim aí Segunda, terça e quarta Pesquera do Marco Das seis da manhã à meia-noite E de quinta em diante aí Vinte e quatro horas até as seis horas da manhã E vamos pra cima aí Tá bom Soltura mesmo Não vai mudar nada Terça, quarta, quinta, sexta e sábado O que muda os horários aí Pra semana que vem aí, tá bom Bora pra cá E aí